Pela visão, PH Shake do YouTube é outra parada, entendeu? É só áudio pornográfico Qual qualquer xeré que é válida depois da meia-noite Importante é tá lavada com sabonetinho doido Vou botar nela hoje, eu vou fuder horrores Vou fuder pra caralho até meu pau da game ouve Vai com tudo, menino, quebrou, quebrou ela no meio então Foda-se, 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 foda-se Vou fuder pra caralho até meu pau da game ouve Ela desce na pica, sobe na pica, vai devagarinho Ela desce na pica, sobe na pica, vai devagarinho Desce na pica, sobe na pica, sobe na pica 24 por 48, trancado com ela lagrama 24 por 48, trancado com ela lagrama Da J da Uco virada e depois me mama Da J da Uco, velho, velho, e depois me mama Me separei e empurra Vem, vem, vem Vem, será que, vem, será que meu pirô tá sofrido Vem, será que, vem, será que, vem, 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 vem Vem, será que, vem, será que meu pirô tá sofrido Vem, será que, vai, vai, pode vir, então pode vir piranha Pode vir sem medo, vem, será que, vem, será que o que Meu pau tá sofrido, pode vir, então pode vir piranha Pode vir sem medo, pode vir, então pode vir, por que Meu pau tá sofrido É o DJ Wesley Gonzaga, porra Tem que respeitar 24, 4, 0, 31 É a tropa do cordão, porra